Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo de maquia-se comigo. Eu nem sei me maquiar direito, mas... Quero gravar. Então vou gravar. Eu vou começar usando esse negocinho aqui, da Ruby Rose, Magic Fix. Eu nem sei, eu uso, sei. Espera a seca. Enquanto isso, eu vou fazer logo a sobrancelha. Tô sem espelho. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus. Eu vou usar esse aqui, da Playboy. É isso que eu lasco lá. Ó, da Playboy. Nossa. Não sei como é que eu vou fazer isso, Max. Vamos lá. Depois que eu faço isso, eu passo a base. A minha base é essa, da Tracta. Minha cor é a... 0,5. Nem sei se é a minha cor. Não é essa mesmo. Eu uso um pó bem mais claro. Eu uso esse da Ruby Rose. PC 04. Aí eu esfarelo ele assim, ó. Passa a mão. Eu não tenho pó solta. Aí eu faço isso. Agora eu vou usar o meu contorno. Eu uso esse da Vult. Aí eu pego assim o pincel. Isso aqui. Eu faço assim, ó. E parraquem no nariz. Opa. Um, um. Aí eu vou pegar outro pó. Vou pegar esse pó aqui, ó. Que é quase mesmo da minha cor. Aí eu pego... E vou tirando o excesso. Agora eu vou passar... Lip Tint. Eu não sei se eu faço um delineado. Eu vou fazer um delineado. Vou usar essa caneta aqui. Da Ruby Rose. Ruby Rose. Gente, eu não vou conseguir fazer esse delineado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou usar o rímel, eu vou usar esse detractor, passar um gloss, passo mais assim no centro Só, não gente, eu esquecendo, iluminador, sempre uso o liquidador Parece que meu nariz ficou maior Outra coisa também que eu gosto de fazer é pegar um pouco de sombra brilhosa e passar no cantinho da legra, como é que fica lindo Não sei se é moda isso ou não é, você dá uma olhadinha A escolha é sombra, gente, eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose Tudo mais da Ruby Rose, vocês já perceberam, né? Eu vou pegar essa coisa aqui, sempre uso ela E foi isso, gente Essa foi a make Bem simples, bem básica mesmo, pra você ir na praça tomar um sorvete Na padaria, comprar um pão Eu não faço make nem pra ir pra universidade, imagino pra ir pra padaria Mas esse jeito é a make É a make que eu uso, gente, quando eu vou sair para algum canto No caso, quase nunca uso, porque eu quase nunca saio Gente, o vídeo de hoje foi esse Com essa make babada Que eu tenho certeza que ninguém nunca mostrou uma make assim pra vocês Espero que vocês tenham gostado Já se você é novo, já se inscreve no meu canal E deixa um like e é isso, gente Tchau!